Tá com problemas para montar seu arranjo de flores? Então fica nesse vídeo. Oi pessoal, meu nome é Luara e a gente já vai começar aqui o vídeo ensinando a fazer um truque para a gente deixar o nosso arranjo de pé. Você quer montar um arranjo simples? Você não tem aí na sua casa argila, não tem fural, não tem músculo? Bom, você vai pegar um vaso da sua preferência, do seu tamanho e você vai revestir ele com fita, que nem a gente está fazendo o durex. Vai fazer os quadradinhos bem abertados para que eles segurem a sua flor na posição que você quer. Em seguida a gente usou dois canudos, esses canudos são aqueles canudos que você toma milkshake, que você tem em casa mesmo de plástico. Então você vai colocar ele nesses quadrados, assim como a gente está fazendo. Em seguida, com o auxílio de uma tesoura, você vai cortar ali o excesso, né, que a gente só quer que ele fique dentro do vaso, não fique à mostra, e encaixamos aí a nossa flor onde a gente queria. Escolhemos plantas artificiais com cores bem vivas e espetamos aqueles palitos de churrasco, sabe, para improvisar em um cabinho e colocar e ficar lindo. Esse arranjo vai ficar incrível na sua sala de estar, no seu hall de entrada, ali na sua escrivaninha, olha que delicadeza. Deixe nos comentários se você faria e se você achou fácil o nosso truque. Tchau! Tchau!